Meus irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam multiplicadas sobre a nossa vida. Que mensagem gloriosa, né, irmãos? Que mensagem preciosa que mexe com o nosso coração e que faz com que os nossos olhos se mantenham fixados no autor e consumador da nossa fé. Eu quero convidar você para que você abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o registro do evangelista Mateus. No capítulo 1, eu quero convidar você a se colocar de pé, por gentileza. O texto para a nossa edificação é o capítulo 1, versículo 21, mas nós vamos ler do verso 18 até o verso de número 23. Jesus, o salvador do seu povo, é o tema da nossa mensagem nessa noite. Evangelho de Jesus Cristo, conforme o evangelista Mateus, capítulo 1, assim está escrito na palavra de Deus. E, por exemplo, o evangelho de Jesus Cristo, foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus, dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Amém. Jesus, o salvador do seu povo. Pode sentar, querido irmão e irmã. Eu recebi agora à tarde, e talvez aqueles que estão lá no grupo Pastores e Poetas, talvez leram também essa frase, que segundo a mensagem aqui é de Tim Kelly, pastor renomado, pastor americano, influente, com várias literaturas que foram traduzidas para o nosso vernáculo. E a mensagem tem muito a ver com aquilo que eu quero repartir com você nessa noite. Ele disse, então, portanto, o mundo não pode salvar a si mesmo. Essa é a mensagem do Natal. O mundo não pode salvar a si mesmo. Essa é a mensagem do Natal. Meus amados irmãos, quando nós lemos este capítulo, este evangelho de Mateus, mas este capítulo de modo particular, nós percebemos que o propósito de Mateus é provar para os seus irmãos, para os judeus, que Jesus é o rei prometido. E para fazê-lo, Mateus, portanto, divide em três blocos, mostrando, portanto, o tronco genealógico de Jesus Cristo, destacando a partir dos patriarcas, perpassando pelos reis, a começar de Davi, e até chegar em José, e culminando definitivamente com o nascimento de Jesus Cristo. E embora essa tônica de Mateus, bastante precisa, com muita habilidade, conduzido pelo Espírito Santo de Deus, nós vemos que a genealogia é o fio condutor para provar essa verdade gloriosa que Jesus Cristo é o rei dos reis. é aquele que foi prometido, é aquele que foi profetizado, a começar lá no Éden, tendo a pessoa de Moisés como um instrumento precioso para falar dessa mesma verdade, e isso pode ser visto por meio dos reis e dos profetas, e chegando, portanto, na plenitude do tempo, o rei dos reis veio, conforme dizia a profecia. A genealogia, entretanto, além desse aspecto do propósito que Mateus tem em provar e convencer os seus irmãos, a genealogia também, ela tem um aspecto que, a meu ver, é muito importante ser destacado, que tem a ver com o milagre, tem a ver com o milagre, porque, meus irmãos, a história de Deus com o seu povo, Deus contempla na sua história, Deus contempla no seu projeto redentivo, Deus contempla no seu plano, pessoas, homens e mulheres. Mas estes homens e mulheres que são e que estão no plano de Deus, que foram escolhidos por Deus, que foram chamados por Deus para que fizessem parte desse plano glorioso, todos eles são pecadores, todos eles, na alguma medida, titubearam, todos eles duvidaram, todos eles falharam, porque eles eram de carne e osso como eu e você, eles eram pecadores como nós, e, portanto, a genealogia dentro dessa tônica da verdade do rei, que viria como de fato veio, vem para mostrar que isso é um milagre extraordinário, porque se dependesse desses homens, se a vida de Jesus estivesse condicionada, a virtude desses homens, o caráter desses homens, não teria concretizado a profecia, meus irmãos. irmãos, mas quem fez a promessa é fiel, quem fez a promessa é imutável e, portanto, ele jurou pelo seu próprio nome, que haveria de vir o descendente de Abraão, que haveria de vir o descendente de Davi, herdeiro legítimo do trono, mas não de um trono terreno, efêmero, mas de um trono, eterno, a genealogia, no entanto, embora tenha esse aspecto do propósito de provar e convencer a mentalidade judaica de que fato, de fato, de que de verdade Jesus é o rei dos reis, ela tem esse aspecto acentuado do milagre, é Deus que se carregou de tudo, é Deus quem planejou tudo, é Deus quem foi usando as coisas, os detalhes da história e fazendo com que elas se encaixassem, as peças se encaixassem de modo perfeito, de modo harmonioso para fazer bem ao seu povo, a concretização, portanto, da profecia independe dos homens, todos pecadores, todos falhos, todos eles absolutamente fracos e alguns com um elemento mais acentuado, como é o caso de algumas mulheres que aparecem aqui com um currículo um tanto duvidoso, que ninguém ousaria colocar, se fosse pedido no currículo, coloque aí as coisas que já ocorreram com você na sua história, mas são essas pessoas que fazem parte, para que a graça ganhe o seu contorno mais sublime, para que a graça de Deus seja vista, conhecida e recebida tal como ela é, grandiosa, preciosa, pujante, preciosa, que nos alcança, onde nós estamos, como nós estamos, para fazer de nós filhos de Deus, para governarmos com o Senhor Jesus, no seu reino de glória. Essa passagem que nós lemos, ela não é uma passagem sobre José, ela não é uma passagem sobre os personagens da genealogia, embora eles sejam importantes, essa passagem é uma passagem sobre Jesus, quem ocupa o centro da mensagem de Mateus, é o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, embora os personagens sejam importantes dentro deste plano glorioso do Senhor nosso Deus. É verdade, nós não podemos ignorar, que quando nós colocamos os nossos olhos, nesse texto deste homem, cuja Bíblia faz menção de José, que é da tribo de Davi, que ele tem predicados importantes, ele é um homem que tem um caráter libado, de fato, não tem como passar pela passagem sem notar a postura, a índole desse homem, mas essa passagem não é sobre ele, essas coisas são importantes, e nós não podemos deixá-las de lado e ignorá-las, mas não é sobre José, é sobre Jesus, é sobre o Senhor, o Filho de Deus, é sobre aquele que haveria de vir, como de fato veio, para salvar o seu povo. Os homens são importantes, as mulheres são importantes, mas eles estão aqui, e de modo nenhum, eles ofuscam a mensagem gloriosa do Evangelho em Jesus Cristo. É para Jesus que nós precisamos olhar como a maior demonstração do amor de Deus, da graça gloriosa de Deus, a revelação preciosa, poderosa, revelada em Jesus, daquilo que nós não podíamos fazer, daquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos, e jamais poderemos realizar. Jesus veio para fazer. Jesus veio para realizar em o nosso favor. Se a genealogia revela esse traço do milagre, porque a profecia cumpriu-se a despeito daqueles homens, das mulheres, por outro lado, esse bloco que nós lemos segue essa mesma toada, segue nesta mesma direção, segue esta mesma linha, o mesmo fio condutor, de uma mesma verdade. Sabe por quê? Porque o texto vai mostrar que o acontecimento que nós temos aqui, que é feito a menção do nascimento, ou do Senhor Jesus sendo gerado no ventre da Virgem Maria, é algo extraordinário, é algo que não conta com a participação humana. É Deus fazendo tudo, o tempo todo, usando pessoas, obviamente, de carne e osso, mas é Deus que está realizando. Note você, que o versículo 18, ele vai como que delineando, mostrando essa verdade, a dação extraordinária, e o final do versículo 18 diz assim, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Versículo 20, no final, também diz assim, porque o que nela foi gerado, é do Espírito Santo. Conquanto Maria tenha sido um recipiente, permita-me usar essa linguagem, tenha sido um vaso escolhida por Deus, para que Deus pudesse concretizar o seu plano, ela é um sujeito passivo na história. Não há ação de Maria. Deus não conta com a participação do homem. Deus não precisou da semente do homem, para realizar o seu plano. Deus usou a mulher, porque isso é profético. Mas o menino Jesus, o rei dos reis, foi gerado, por um ato extraordinário, do Espírito Santo. Aquela mesma pessoa, que quando não existia nada, lá no princípio do surgimento de todas as coisas, aquele que pairava sobre o nada, é este mesmo, a terceira pessoa da trindade, que vai sobre o ventre, que vai no útero da Virgem Maria, e fecunda o útero da Virgem Maria, fazendo assim, com que algo extraordinário acontecesse, para a nossa redenção, para a nossa alegria, para que pudéssemos cantar, que o reino dele é eterno. Bendito seja Deus. E ao fazê-lo, Deus nos contemplava. ao fazê-lo, Deus nos via, Deus nos amava, e nos ama. E aí, queridos irmãos, dentro desse contexto, o versículo 21, portanto, vem e diz assim, ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Perceba que, por duas vezes, Mateus registra que a gravidez de Maria tem a ver com a ação do Espírito Santo. O que nela foi gerado é do Espírito Santo. Mas, de repente, quando chega no versículo de número 21, ele fala, ela dará à luz, e, portanto, agora ele envolve, ele já tinha feito isso falado, mas agora ele fala, ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. O que que isso quer dizer, irmãos? O que que nós precisamos aprender aqui, dentro desse contexto? Nós precisamos aprender e a compreender aqui a natureza do nosso Redentor. O nosso Redentor é de natureza divina e de natureza humana. Ele é 100% Deus e é 100% homem. Não é 50%, não. Ele é de procedência divina, mas também é de carne e osso, porque foi gerado no ventre de uma mulher, assim como nós o fomos, contudo, sem pecado. Sem pecado. E por que isso? E por que isso? Porque, sabe por quê, meus irmãos? Porque a lei santa de Deus, a lei perfeita de Deus, um dia foi violada, foi tripudiada. E essa lei santa de Deus, reivindica, portanto, a penalização que precisa ter e tem um caráter eterno. Logo, a natureza daquele que haveria de nos redimir, tem que ser também de natureza eterna. para que o plano de Deus, a reivindicação de Deus o Pai, seja plenamente, devidamente cumprida naquele que é o seu filho, que tem a sua mesma natureza, que é da mesma essência, que tem o mesmo poder, mas deixou a glória, esvaziou-se, fez-se pobre para redimir-nos da nossa condição de perdição. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que ter essa natureza humana, porque isso tem a ver com a nossa identificação. Aquele que haveria de nos representar, aquele que haveria de ocupar o nosso lugar, precisaria sofrer na carne e na alma todos os fragelos da lei de Deus. É por isso mesmo que você vê o nosso amado Salvador se angustiando, quanto mais ele se aproxima do Calvário, quanto mais o dia se aproxima mais do dia da crucificação, ele fica angustiado, porque ele é de carne e osso, ele é gente como a gente, ele é homem, ele se identifica conosco e ele precisava sentir na pele e nos ossos a reivindicação, a penalização da lei de Deus, daquilo que nós não podíamos, jamais poderemos suportar, ele tinha que suportar na cruz, ele tinha que ser Deus e, ao mesmo tempo, tinha que ser homem. Ele é gerado pelo Espírito Santo, sua procedência divina, mas ele foi gerado no ventre da Virgem Maria, ele foi crescendo como os nossos bebês crescem no útero da nossa esposa, coraçãozinho batendo, os dedinhos esticando, as unhas aparecendo, tudo, 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 absolutamente, tudo, dentro do modo ordinário de uma gestação de uma mulher. Ele passou por tudo isso para, ao mesmo tempo, ganhar essa conotação de uma oferta eterna, mas de uma oferta também que tinha a ver com aquilo que a lei santa de Deus reivindicava. É por isso mesmo que ele é o nosso fiador eterno, legítimo. Mas eu quero aqui destacar também o propósito dessa verdade gloriosa. Porque vocês notaram e é proposital essa forma como Mateus emprega aqui, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, que significa salvador, que é o equivalente ao nome daquele que substituiu Moisés, Josué. No hebraico, salvador, e agora no grego é o equivalente Jesus, salvador, que é o equivalente ao nome de Josué da importância dessa figura na história da redenção do povo de Deus. E aí Mateus diz assim, por que ele? Ele que é o salvador, que é de natureza divina e humana, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Duas coisas aqui nós precisamos destacar nessa expressão. Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Primeira coisa, o que que envolve essa missão do Senhor Jesus? A finalidade disso que aconteceu e que Mateus registra aqui para o deleite dos seus primeiros leitores e para a alegria da nossa alma hoje. A sua missão envolve promover a salvação definitiva do seu povo. O Senhor tem um povo, irmãos. Existem muitos povos, muitas etnias, muitas nações, povos de línguas, de várias matizes, mas do meio, do meio da multidão, dos muitos povos, Deus tem um povo. Deus tem o seu povo no meio da vasta multidão que lhe pertence, que foi escolhido, que foi eleito, antes da fundação do mundo e é em prol desse povo que Jesus veio. Ele não veio em prol de toda a humanidade, ele veio em prol dos seus eleitos, ele veio em prol dos seus escolhidos. Eu não vim para ser servido, diz o Senhor Jesus, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos e não de todos. Cristo não veio para morrer pelo mundo inteiro, por todos os indivíduos, ele veio para morrer pelo povo, eleito o seu povo. No meio de muitos povos, ele tem um povo. No meio de muitos indivíduos, ele tem indivíduos que foram escolhidos por Deus, por uma razão do próprio Deus, pela soberania de Deus, pela legitimidade do exercício da soberana vontade do Senhor. Ele não veio salvar a inação de Israel, nem todos os descendentes biológicos de Abraão eram de fato escolhidos, a Bíblia diz isso. No meio da multidão, havia aqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo e foi em prol destes e foi para estes que o Senhor Jesus veio para salvá-los, não tentar salvá-los, ele veio para efetivamente salvá-los. não é uma tentativa, é um plano absoluto, concretizado de uma vez por todas. Em segundo lugar, essa missão envolve salvar o seu povo dos pecados deles. Diz aí o texto, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Irmãos, para aqueles primeiros judeus que receberam essa carta e para aqueles primeiros judeus que contemplaram a manifestação do verbo eterno de Deus, aquelas pessoas que viram o Senhor Jesus realizar sinais de prodígios, expulsar demônios, curar os aleijados, dar vista aos cegos, tudo aquilo que estava relacionado à profecia da vinda do rei Jesus Cristo, o descendente de Davi, aquelas pessoas enfrentaram uma expectativa, ou tinham uma expectativa, melhor dizendo, que foi frustrada. Eles tinham a profecia, eles tinham a verdade acerca da vinda do rei da glória, mas a expectativa deles acerca da vinda do Senhor Jesus estava acondicionada de modo reducionista, em que eles contemplavam ou que a expectativa girava em torno de uma libertação, de uma salvação política. Eles não compreenderam que a maior tragédia não tinha a ver com o domínio do Império Romano. A tragédia que assolava o povo de Deus e que assola a humanidade chama-se pecado. Pecado é a maior tragédia. Mas quando não se tem uma expectativa correta, quando o fundamento da expectativa não tem um apoio sólido, essa expectativa acaba ruindo, desmoronando, como uma casa que é construída sobre a areia. Porque quando a expectativa é equivocada, nós não percebemos a grandiosidade daquilo que é real e verdadeiro, que está maior ou que está para além daquilo que os nossos olhos veem. É como uma pessoa que vai ao médico que está sentindo uma dor por algum tempo e ele pensa que a melhor coisa, a expectativa dele o leva a pensar que o analgésico vai resolver a questão e está tudo resolvido e quando ele chega lá o médico diz não, não basta, é gravíssimo, é preciso um procedimento, não para aliviar momentaneamente a dor, muito embora seja importante, mas é preciso remover a causa daquilo que gera a dor. amor, e talvez diante de uma fala dessa a pessoa seja desestimulada, não quer encarar algo que é de natureza mais profunda, mas aqui Mateus vem e mostra, ele salvará o seu povo dos pecados dele, a maior tragédia da humanidade irmãos, não é perceber dentro da humanidade na sociedade que pessoas ficam doentes, que há enfermidades terríveis, que levam a gente ao pranto, às lágrimas, que gera uma angústia que aperta o nosso peito, isso é verdade, isso é inegável, nós não podemos ignorar isso, eu não ignoro, a maior tragédia da humanidade não é perceber que de quando em quando pessoas que nós amamos são tiradas de nós, são arrancadas do nosso convívio e nós levamos como que um golpe, não é essa a maior tragédia da humanidade, a maior tragédia da humanidade não é a pobreza, não são os tsunamis, não são os maremotos muito embora, isso é trágico, isso provoca uma calamidade terrível, a maior tragédia é o pecado, as pessoas não querem ouvir, mas a verdade é essa, sabe sabe por por quê? porque a enfermidade não separa alguém de Deus, uma morte necessariamente não separa alguém de Deus, pelo contrário, pode aproximar uma pessoa de Deus, nós sentimos, nós choramos, nós gememos, a maior tragédia é o pecado, porque o pecado separa o homem de Deus, o pecado fez com que perdêssemos a comunhão com Deus, nós fugimos de Deus, nós nos escondemos de Deus na pessoa dos nossos primeiros pais, a tragédia é o pecado, e só uma pessoa poderia reverter essa situação, só o Senhor Jesus poderia reverter isso, dissonte meus irmãos que o que envolve salvar o seu povo, nós não podemos dentro dessa missão, dentro desse propósito da manifestação do Filho Eterno de Deus, nós não podemos dissociar a manjedoura da cruz, não podemos fazer uma ruptura entre o menininho, o rei dos reis que estava lá na manjedoura, que os magos caminharam quilômetros, dias para chegar e para presenteá-lo e adorá-lo, nós não podemos dissociar essa verdade daqueles pastores que estavam ali e contemplaram as canções celestiais quando os anjos diziam e cantavam glórias a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem, nós não podemos dissociar esse momento único do calvário o menino do calvário cresceu obedeceu realizou o ministério e foi para o calvário para salvar o seu povo ele se humilhou ao ser gerado no vento da Virgem Maria ele cresceu e ele obedeceu passivamente e ativamente a lei de Deus ele submeteu aos rigores da lei de Deus cujo ápice do sofrimento para efetivar de uma vez por todas a salvação do seu povo é a cruz é na cruz que ele nos livra da ira eterna é na cruz que ele demoliu de uma vez por todas o paredão que nos separava de Deus é na cruz que ele fez que aquele precipício então ele serviu de ponte para que pudéssemos atravessar e nos achegarmos a Deus é na cruz que a mão lá do céu atinge a mão aqui na terra e une nos a Deus novamente é na cruz que Jesus o salvador nos comprou definitivamente o senhor jesus não veio para melhorar sua vida não o senhor jesus não veio para você ficar rico não muito embora você possa até ficar e se você ficar vê se seja generoso nas ofertas no reino de 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 jesus o senhor jesus veio para salvar você o senhor jesus não veio para melhorar sua qualidade de vida moral financeira de saúde de relacionamento muito embora ele possa fazer e tantas vezes ele veio para transformar esse coração ruim que nós temos ele veio para nos livrar da ira a bíblia diz que nós éramos filhos da ira que nós estávamos fadados definitivamente a perdição ele veio para mudar isso ele veio para fazer o que você não podia fazer ele veio para realizar o que nós não podíamos realizar e se essa é a verdade e essa é a verdade o que você tem que fazer então já que ele fez tudo que você não podia fazer você precisa crer você precisa se arrepender você precisa acolher receber o senhor jesus como senhor e salvador da sua vida você precisa se converter dos seus maus caminhos e andar nos caminhos de 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 em isso acontecendo isso revela que você é povo de deus que você é eleito de deus essas são as evidências daqueles que foram escolhidos por deus em isso acontecendo você se deleitará na verdade que diz que o senhor jesus disse na cruz de uma vez por todas está consumado tudo está pago não há mais pendência com a lei de deus na cruz o senhor jesus pegou o escrito de dívida que constava na forma de ordenança que era contra nós que nos era prejudicial e encravou na cruz e removeu tudo aquilo que nos impedia de nos achegarmos a deus creia no senhor jesus arrependa dos seus pecados e você experimentará e você estará debaixo do abrigo deste reino que aqui nós cantamos nessa noite que não tem fim que é eterno e você então governará com o senhor jesus para todo o sempre fique de pé e vamos concluir este momento o